Fala aí, aqui é o Leo e no vídeo de hoje eu estarei falando sobre um assunto bem interessante Na verdade, dando a minha opinião sobre um assunto bem interessante, pelo menos no meu ponto de vista, é claro E o assunto escolhido por mim no vídeo de hoje foi o que seria de nós se não existissem os smartphones Ou melhor, o que era de nós antes de existir os smartphones, beleza? Então se tu curte essa ideia, curte essa parada e tudo mais, deixa aqui um like Deixa aqui também um comentário falando um pouco mais sobre a tua opinião sobre tudo isso, certinho? Então vamos pro vídeo Bom, antes de tudo vocês podem ver que eu tô mudando algumas coisas no setup de gravação, aqui e tudo mais, e cá e lá Eu acho que essas modificações, elas vêm pra melhorar Obviamente como qualquer outra modificação, né, que a gente faz, elas são pra melhor Então eu espero que fique bacana, que vocês gostem e que realmente dê uma diferença nos vídeos, certo? Tá? Então vamos lá Eu sempre fiquei pensando, na verdade sempre não, mas de um tempo pra cá eu venho pensando O que seria das nossas vidas se hoje a gente não tivesse os smartphones Pois bem, eu voltei um pouco no tempo, nesse meu pensamento E cheguei no ano de 2011 e 2012 Aonde a gente já tinha o surgimento do YouTube Porém aonde a gente não tinha tanta coisa em smartphones Se tinha, era muito pouco Não era nada comparado com o que a gente tem hoje Então naquela época como que funcionava? Todo mundo que queria assistir um vídeo, por exemplo, que queria jogar, fazer algum game Tudo mais, era tudo voltado pra PC Não tinha quase desenvolvedor de aplicativos pra celular Pelo menos se existia, não se ouvia falar Então naquela época Naquela época, né, fazem 4 anos Talvez, talvez, mais, talvez menos, não sei É 4 anos Então fazem 4 anos que Isso foi nascendo, por exemplo, assim Para nós Porém, obviamente que já existia Mas naquela época Talvez não se ouvia falar de Desenvolvedores de aplicativos De smartphone De o caralho De snapchat Dessa porra, tudo Então Naquela época, o que que a gente fazia? Tu queria assistir um vídeo Tu ia no YouTube Pegava, ligava teu PC Ia no YouTube Queria jogar a mesma coisa Tudo era feito no nosso computador Planilhas Vídeos Tudo era feito nos nossos computadores Tá? O celular se restringia apenas para ligações Você só ligava e mandava torpedo E tirava foto Via música Mas, assim Não eram funções Que agregavam outros recursos Como internet Jogos Mais desenvolvidos, no caso, né Aplicativos de comunicação Pedir comida Pedir táxi E os caralhos Então o celular Ele era algo mais focado para ligações Tirar foto E essas coisas do gênio O tempo foi passando, obviamente E o computador Que estava aqui no topo E o smartphone estava aqui Deixa eu ver Mais ou menos Estava nessa linha aqui Então o smartphone e o celular E a gente teve uma mudança Hoje em dia O celular, ele passou A ser mais utilizado do que o computador Algo que talvez a gente não imaginasse Então ninguém imaginou Que o computador seria substituído Tão rapidamente por outro device Que foi o caso do smartphone Porém Por que que houve essa migração Do pessoal do computador Por que que houve essa migração Do pessoal do computador Para o smartphone Tendo em vista que o computador Por se tratar de um computador Ele te dá mais recursos Ele te dá mais desempenho E tudo mais Porém O computador você não pode levar Para todo lugar Ele não é tão portátil E houve também Aquela questão de que Os smartphones melhoraram muito Lá no início Os computadores eram bons E os smartphones eram ruins Porém Os smartphones foram melhorando E hoje tem smartphone Que se fosse transformado Em um computador Seria muito superior Do que muito computador Que a gente tem disponível no mercado Então os smartphones passaram A ser um computador portátil Ali no ano de 2014 No final de 2014 No início de 2015 Por ali A gente teve essa disseminação Forte dos smartphones Obviamente que um pouco antes Já vinha Mas eu acho que o auge Começou desde o início de 2015 Ontem de noite Eu estava vendo uma pesquisa De 2014 E os usuários de smartphones Já eram superiores Do que os de computador Então a gente pode Obviamente atribuir isso A questão da Da qualidade dos smartphones Teve marcas surgindo O pessoal focou mais Na qualidade dos smartphones A gente tem celulares Hoje fantásticos Com telas fantásticas Com câmeras Então que nem se comparam A prova d'água Tu pode ouvir música Com dois chips E o caralho E os computadores Eles foram sendo Ultrapassados Porque eles ficaram Obviamente na mesma Coisa né A única coisa Que tem é upgrades De peças Já o celular Não proporciona isso É óbvio Pelo menos não Os modelos tradicionais Tem celulares Que tu pode montar E tal Mas o computador Ele te proporciona A questão de trocar De peça Porém pra isso Tu precisa Comprar uma peça E tudo mais E a peça Do computador Ela acaba sendo Mais cara Obviamente Do que Um celular E como A maioria das pessoas Usa o celular Com fins De trabalho Não precisando De um PC gamer Por exemplo Pro seu trabalho Um celular Obviamente Que é a funcionalidade Mais Cabível É o recurso Mais cabível Por ser mais barato E mais portátil Outra situação Que a gente nota É a questão do WhatsApp O WhatsApp Nasceu no smartphone E foi migrado Migrado Ou melhor Deram a opção De se usar o WhatsApp No computador Também Isso por quê? Porque obviamente Que tem aqueles usuários Mais conservadores Que não tem smartphone Ou talvez até tem Mas tem mais dificuldade E tudo mais E preferem Obviamente Digitar pelo teclado Até porque É muito mais fácil Dependendo do fim Que tu vai usar o WhatsApp E digitar por teclado Beleza? Eu particularmente Acho que daqui a um tempo Os nossos computadores gamers Eles vão diminuir Um pouco A frequência De aparecimento Vamos dizer assim Terá menos PC gamer Não vão sumir Obviamente Porque o público gamer É enorme Não vai desaparecer Até porque tem campeonato De esporte E tudo mais Então os PC gamers Vão ficar sempre Na nossa No nosso dia a dia Estarão sempre lá Já os desktops normais Aqueles de 800 reais Eles vão ficar Talvez Mais focados Para aquele pessoal Que tem uma família E aí precisa De um computador Sei lá Ah vamos botar um PC Aqui na sala Para as nossas filhas Fazerem um trabalho de aula Beleza Aí sem problema nenhum Até porque Rendo ou não O celular É um pouco mais complicado De estar fazendo Trabalhos escolares Então Ele se destina Mais a coisas Mais sucintas Que não precisam De tantas De tantas configurações Que seja algo Mais rápido também Então o computador Vai passar a ser Destinado a esses fins Empresas Vão continuar Utilizando Porque para eles É mais viável Do que dar um aparelho Celular Para o seu funcionário Mas o ponto é Até onde o computador Não vai ser substituído Pelo smartphone E querendo ou não Vai chegar a um ponto Onde o smartphone Vai estar tão foda Que ele vai poder substituir Smartphone Um console E tudo mais Na verdade já pode Porém não com a mesma qualidade É óbvio né O que eu quero Expor aqui É que O avanço Ocorreu muito rápido Então A gente não sabe O que vai ter daqui Um ano Daqui meio ano Em tecnologia Então pode ser que daqui Um ano Eu faça um outro vídeo Falando que os PCs Gamers Voltaram com tudo No mercado E que os smartphones Estão deixando A desejar Estão pecando Em algumas partes E por último Queria comentar muito Essa questão de que Hoje Para quem faz Conteúdo Para a internet Precisa focar Muito mais Em vídeos dinâmicos Do que em vídeos longos Por que? Muitos dos inscritos Do pessoal que assiste Assiste do celular Do tablet Propriamente Do notebook O que é mais complicado O que é mais difícil Na verdade Então A gente que tem Os detalhes De onde que vem O nosso público E da onde que eles Nos assistem A gente consegue ver Que o celular Os smartphones Os tablets Eles estão no auge Sabe? Eles estão no top 1 Assim De quase todos os canais Por que? Porque eles são práticos Tu pode assistir na rua Tem os pacotes de dados Ali de internet Que tu tem no celular Então tu pode assistir O vídeo de qualquer lugar Tu não precisa Necessariamente De uma rede wifi Ou algo do gênero Como o computador precisa Então O smartphone Ele te possibilita isso Eu acho que por isso Que houve esse crescimento Tão esporádico Tão rápido Né? Dessa mídia E agora A gente vai ter A situação de que A tendência É só aumentar Se o pessoal Focar em qualidade Focar em desempenho E tudo mais Daqui a um tempo Os nossos computadores Eles serão Sobressalentes E talvez Deixam a Sei lá A desejar E passam a não existir Mais com tanta frequência Até porque O computador Aproveitando a situação Precisa de um teclado De um mouse De um monitor Precisa de um espaço Muito maior Mas é claro Que um smartphone Atualmente ainda não faz Aquilo que um PC gamer faz Eu acho que também Nem vai fazer um dia Enfim Eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo Se tu gostou Deixa aí o teu like Compartilha da tua opinião Aqui nos comentários Compartilha o vídeo Lá no Facebook E segue no Twitter Que é ArrobaLeozão Com dois A's E curte a fanpage Do canal Lá no Facebook Que ajuda bastante Sempre assim Que tem vídeo novo Eu lanço lá E mais um detalhe Se tu é novo no canal E vai se inscrever No momento que tu se inscrever Marca naquela caixinha Que vai aparecer lá Receber as notificações Por e-mail E tudo mais Porque aí Sempre que sair um vídeo novo Tu acaba recebendo Beleza? Então era isso Espero que vocês tenham curtido Um beijo Um abraço E até o próximo vídeo Fui!